Oi meus amores, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Caroline Turquiai eu trabalho com biscuit humanizado há 5 anos já e eu tô aqui pra te ajudar, vou te dar 10 dicas de como perder o medo de pegar encomenda eu quero falar desse tema porque foi uma questão que muitas pessoas vieram me falar que tem medo do biscuit, tem medo de pegar encomenda, de vender humanizado então eu quero trazer esse tema em pauta pra te ajudar e te orientar com 10 dicas de como você vai perder esse medo de uma vez por todas a primeira dica é, jogue as cartas na mesa Carol, o que que é isso? Bom, jogar as cartas na mesa significa uma coisa, você tem que ser sincera com o seu cliente eu vou contar uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás e que me fez dar o pontapé inicial pra perder esse medo de pegar encomenda humanizada o que acontece? Eu me sentia muito insegura e eu me sentia até frustrada às vezes, sabe? porque quando a gente vai vender uma escultura humanizada tem sempre uma pressão inconsciente na situação de que a peça tem que ser exatamente igual a pessoa que vai ser referência na fotografia a pessoa escolhida e tudo mais pensando nisso, eu ficava com aquela pressão e aquela coisa na cabeça e aí às vezes o trabalho na época não saia muito legal o que acontece? determinada pessoa veio me pedir uma escultura pra dar de presente e aí eu fiz a escultura na época eu cobrava 180 reais nas minhas esculturas eu vou falar o valor, vocês vão entender porquê aí eu fiz a escultura dessa pessoa ou tal entreguei pro cliente aí o cliente meio que ficou assim, aquela situação, não falou muito aí eu fui e perguntei, eu falei você gostou? tá tudo certo? tá tudo ok? ah, eu não gostei muito porque não ficou muito parecida eu não sabia como agir muito bem naquela situação era uma pessoa muito especial pra mim na época e eu falei assim, eu vou fazer outra pra você e não precisa pagar a diferença me manda mais fotografias e tal e tal e tal porque até então eu não tinha fotografias da pessoa que foi escolhida pra ser modelada, né? eu tinha só aquelas fotografias na internet que eu entrei na página da pessoa, pesquisei e tudo mais aí eu fiz outra escultura enviei pra esse cliente ele também não gostou eu fiz outra escultura sem cobrar nada ele também não gostou eu fiz outra escultura eu fiz, se eu não me engano eu fiz, não sei se foram três ou se foram quatro esculturas pra esse cliente e o que acontece? ele não gostou de nenhuma delas a última, inclusive quando eu mandei a fotografia ele falou assim, olha não precisa, eu não quero e tal eu falei, não, eu faço questão de te entregar e entreguei pro cliente resumindo, resumo da obra eu vendi eu vendi não eu fiz quatro esculturas recebi por uma e ouvi coisas que eu acho que nenhum artista ou artesão deveria ouvir pensando nessa situação no começo eu fiquei muito triste eu fiquei frustrada eu fiquei bem decepcionada mesmo porque assim, eu não faço hiperrealismo não faço até hoje e na época eu estava começando a fazer as esculturas humanizadas e essa pessoa era de fato uma pessoa importante pra mim depois dessa situação eu comecei a analisar os acontecimentos os meus clientes como eu falava com eles e aí pensando nisso eu comecei a fazer o seguinte quando o cliente entrava pra fazer pedido comigo no whatsapp ou no instagram falava assim, ah eu quero uma escultura de fulano eu falava assim, tudo bem, fica tanto o orçamento é tanto assim, assim, assado, explicado só que eu não trabalho com hiperrealismo eu não faço cheques por fotografia o que eu faço é uma modelagem toda manual aonde eu busco todas as características da pessoa e tal, e tal, e tal e pode ser que não fique muito parecida com a pessoa você quer mesmo assim? quero Carol então tá bom aí eu vou lá e fecho a venda numa boa você pode perder algumas vendas nesse processo só que se você for super sincero jogar as cartas na mesa você com certeza vai fazer vendas talvez menos, em menos quantidade mas melhores porque o cliente já tá consciente pensando nisso eu vou te falar a segunda dica a segunda dica é nunca esconda nada do seu cliente ela vem meio que agregada a essa primeira dica de jogar as cartas na mesa não esconder nada significa o seguinte você fala que você não trabalha com hiperrealismo se você é iniciante se você não trabalha claro, se você trabalha com hiperrealismo tá tudo bem mas assim se você não é não é muito especialista na escultura humanizada se você tá iniciando se você tem essa insegurança do cliente não gostar ou de não ficar muito parecido com o cliente joga as cartas na mesa e seja super sincero que é a nossa segunda dica fala pro seu cliente olha eu faço uma releitura da pessoa de acordo com a minha sensibilidade por aquela fotografia eu modelo tudo a mão com uma massa de biscuit explica pra ele talvez não fique idêntico a pessoa talvez fique parecido com todas as características roupa, cor de cabelo talvez até uma pose mas o rosto a aparência talvez não fique tão parecida esse é o meu trabalho manda fotografia dos seus trabalhos pro seu cliente e fala assim você quer mesmo assim? você entendeu como que é o contexto? entendi, quero beleza então você fecha não omita nada pro seu cliente isso é muito importante porque é da segurança tanto pra você quanto pra ele porque quando ele vai te procurar ele já teoricamente a gente entende que ele conhece o seu trabalho e se ele não conhece você pode mostrar o seu portfólio pra ele tá bom? então não esconda nada do seu cliente assim você com certeza vai ter mais segurança porque você vai estar jogando limpo com ele tá bom? a terceira dica pra perder o medo de pegar encomenda é cobre um preço justo quando a gente fala em preço na minha opinião é algo muito relativo é muito pessoal de cada artista de cada artesano artesão cada pessoa cobra o valor que acha justo cobrar então acontece o seguinte quando a gente fica com muita insegurança a gente acaba cobrando um valor muito baixo às vezes dá de graça a escultura ou a gente imagina que tá já num potencial máximo de estudo de escultura de trabalho e cobra um valor muito elevado quando eu falo pra cobrar um valor justo é algo que você se sinta confortável em cobrar não fique presa a preços das outras artesãs por exemplo hoje eu cobro uma escultura minha a um valor muito maior do que o que eu cobrava antes mas é porque eu me sinto mais confiável pra cobrar mais confiante pra cobrar esse valor então preço justo é o que você sente você se sente confortável pra cobrar por que a gente tem que se sentir confortável porque quando a gente vai passar o valor pro cliente o cliente sente quando a gente tá insegura por exemplo eu vou falar pro cliente assim ah é a minha escultura ela custa ah 500 reais mas se você pagar 350 eu vendo pra você só porque é pra você ou às vezes a pessoa nem pediu desconto você já tá falando de desconto ou ah quanto que é a sua escultura e você fica é ah é 500 reais sabe essa insegurança o cliente sente essa insegurança e ele vai falar assim poxa nem a artesã nem a pessoa que faz tá se sentindo confortável tá se sentindo confiante pra me cobrar esse valor como que eu vou confiar no trabalho dela como que eu vou confiar pra comprar esse trabalho então assim algo que você tem que raciocinar muito bem que você tem que pensar como você quer antes de de cálculo de material a gente tem que pensar em cálculo de mão de obra também tá muito além do material porque são horas de trabalho são horas de dedicação é tempo de estudo é curso que você investe então muito além da massinha que o pessoal fala assim né muito além da massa de biscuit é a sua mão de obra então calcula um valor que você acha justo pra você passar a segurança pro cliente e assim nem ele nem você vai se sentir mal e você vai ter mais confiança pra pegar encomenda tá bom eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre orçamentos sobre essas partes mais detalhadas que é um resumo da obra pra você perder esse medo de pegar encomenda a quarta dica pra você perder o medo de pegar encomenda é sinceridade com o seu cliente sempre ela é agregada a dica 2 e a dica 1 também porque eu digo sinceridade às vezes é melhor perder uma encomenda do que entregar um trabalho que vai te prejudicar porque assim muito além da publicação online do seu instagram do seu facebook da sua loja no elo 7 não importa onde você anuncia muito além disso o boca a boca é muito forte então se você entrega um trabalho mal feito pro seu cliente você pode ter certeza que isso vai ser comentado e quando eu digo um trabalho mal feito eu não digo nem uma questão de uma escultura não parecer com a pessoa trabalho mal feito significa assim aquele trabalho feito às pressas que tá mole que vai cair no meio da festa ou aquele trabalho que rachou e você não consertou entregou rachado pro cliente ou um trabalho com defeito então assim sinceridade às vezes já aconteceu comigo de cliente vir pedir assim por exemplo na sexta-feira eu quero uma escultura humanizada pra segunda é aniversário segunda-feira eu já tinha o crânio pronto o corpo pronto eu ia modelar só o rosto da pessoa customização roupa pintura e coisas que secam em dois três dias se eu ver que não vai secar eu falo olha você me perdoa mas não dá tempo eu cansei de negar trabalho assim olha não vai dar tempo a pessoa liga pra mim tipo ah eu preciso pra amanhã ou pra hoje a noite e falar meu amor desculpa não dá às vezes é um valor bom a gente pode cobrar um valor bom mas será que vale a pena você sujar o seu nome você entregar um trabalho mal feito pra alguém então sinceridade se encaixa também nisso às vezes a gente tem que negar pedido pra gente não estragar o nosso nome porque o nosso trabalho é a prova social do que a gente faz então se você estraga se você não é honesta com o seu cliente acaba estragando ficando ruim pra você e entrando em honestidade a gente pensa também assim hoje hoje eu falo com meus clientes o seguinte 30 dias no mínimo pra confeição sei lá uma caneca posso ser mais rápido pode só que eu não tenho só aquela caneca pra fazer eu tenho aula pra gravar eu tenho vídeo pra gravar eu tenho comunicação com as minhas alunas com os meus clientes eu tenho outros pedidos na frente então eu sempre falo olha 30 dias no mínimo pra te entregar tá com pressa tem prazo como que é às vezes você pode até abrir uma exceção com menos tempo mas sempre peça um prazo longo isso também é importante pra quem tá começando porque demanda um tempo pode acontecer algum imprevisto né a gente nunca sabe então peça prazos grandes para os seus clientes isso é importante porque não mostra que você tá desesperada querendo vender mostra que você tem profissionalismo porque cliente A que chegou antes ele não pode ser passado pra trás porque o cliente B chegou em cima da hora então isso é uma coisa muito importante seja sincera sempre com o seu cliente assim você vai ter mais confiança o seu cliente vai ter mais confiança e você vai conseguir fechar mais encomendas tá bom a quinta dica é entrada de 50% te traz mais confiança existem inúmeras formas de pagamento que você eu vou entrar em detalhes em outro vídeo pra vocês mas essa forma de 50% é muito bom porque traz segurança não só pra você mas como para o seu cliente também porque assim a gente sabe se você é artesã se você tá comissando se você já tá um tempo no ramo existem situações que o cliente pede uma encomenda você faz e ele some e aí você fica a ver na views porque você não tem às vezes troca o número de whatsapp some você não consegue localizar você fica com uma peça parada personalizada que você não vai conseguir vender então ah tudo bem pode ficar de mostruário mas poxa é uma situação muito chata quando você pede 50% de entrada pra esse cliente é uma segurança não só sua de que ele vai comprar ou pagar o restante e pegar a estrutura mas também é uma forma de ter mais confiança do cliente com você também porque o que acontece quando ele paga um valor pra você iniciar a peça ele tem a certeza na cabeça dele de que você vai começar e de fato é isso que tem que acontecer se você fica meio envergonhada pra pedir esse valor de entrada parecendo que você não confia no cliente eu posso te dar uma dica explica pra ele que você precisa dos 50% de entrada pra comprar material entende? fala assim olha eu trabalho da seguinte forma a vista ou 50% de entrada e o restante na entrega eu preciso dos 50% pra dar início na escultura porque eu preciso comprar o material e eu só começo a escultura depois do recebimento dos 50% é assim que eu faço eu falo olha eu só agendo na verdade nem começo eu só agendo o pedido a partir dos 50% de entrada aí se o cliente tem pressa ou não é por ele já a gente já não tem mais como ajudar dessa forma eu entendo que as vezes a pessoa chega e a gente quer ajudar e faz na confiança e tudo mais não é que todos os seus clientes vão fazer isso acontece algumas situações isoladas mas se você pode pedir os 50% explicando sobre os materiais que você precisa comprar por que não fazer isso é uma segurança para as duas partes eu já tive situação de clientes que me compraram na época mais de 400 reais em lembrancinha quando eu fazia lembrancinha e sumiu o cliente sumiu fiquei com tudo parado aqui já sei um monte de material e não recebi e era cliente que já tinha comprado comigo e é toda uma situação hoje em dia o seu trabalho é assim eu parceiro na verdade eu trabalho com ou a vista ou eu parcelo em 12 vezes ou 50% de entrada e o restante na entrega se não for assim eu não faço tá depois eu vou entrar mais a fundo na questão de orçamento e vou explicar para vocês mais como vocês podem fazer para conversar com o cliente para fechar mais encomendas algumas técnicas e tal mas agora não é o caso e vamos passar para a próxima dica a sexta dica é não envia foto do processo da escultura para o cliente cara não importa tanto que ele te pergunte falha me manda foto eu quero ver eu quero ver eu quero ver não faz isso porque o que acontece quando a gente está fazendo uma escultura a gente sabe por exemplo eu vou fazer um rosto eu vou colocar o crânio eu vou colocar o olho eu vou colocar a primeira camada de pele depois eu vou colocar a musculatura às vezes o crânio está um olho pronto e o outro não aí está a caveira com aquela cara torta e aí se você manda isso para o cliente ele não entende do resultado final que está na sua cabeça que você visualizou ele vai falar assim meu Deus não tem nada a ver comigo ou com a pessoa ou com a pessoa que ele vai presentear e vai falar assim ai não quero mais e aí pode acontecer ou ele cancelar o pedido ou ele ficar te enchendo o saco falando que não vai ficar parecido ou querer trocar o pedido então assim não manda foto do processo isso vai te evitar um monte de problema isso foi uma coisa que eu aprendi na prática demorei para aprender porque eu ficava enviando todos os passapassos cliente animado empolgada com a venda gente não faz isso por favor isso é uma forma horrível de trabalhar não faça não faça você pode perder encomenda você pode ter dor de cabeça porque a gente sabe que é horrível trabalhar com coisa artística sob pressão é uma coisa péssima a gente a gente que é artesã que é artista a gente gosta de uma coisa livre a gente gosta do nosso tempo né do nosso método do nosso espaço e se fica cliente mandando mensagem toda hora toda hora te perguntando incomoda então não faça não cometa esse erro não mande foto do processo das suas esculturas para os seus clientes fala para o seu cliente assim ó isso eu faço tá às vezes o cliente fala assim eu falo para ele assim olha 30 dias para te entregar a escultura beleza aí ele fala assim para mim é sei lá na segunda semana que ele fechou o pedido às vezes eu nem comecei a escultura ainda porque eu estava com outros pedidos na frente aí o cliente fala assim ah manda foto para mim do processo manda foto para mim eu quero ver como está ficando normalmente é essa frase né aí se eu não comecei ainda eu falo assim olha ainda não comecei mas fica tranquila ou tranquilo que quando estiver pronta eu vou te mandar foto aí depois de um tempo se essa mesma pessoa me perguntar como que está ficando a escultura eu falo olha eu não mando foto do processo pode ficar tranquila que quando estiver pronto eu te envio foto tá pode ficar calma e aí manda uma mensalizinha carinhosa fala alguma coisa para confortar a pessoa porque eu entendo também a ansiedade do cliente não é nem intencional para falar assim ah eu vou ficar enchendo o saco da artesana não é isso é essa curiosidade é a ansiedade de receber aquela escultura personalizada então fale isso para o seu cliente fale olha eu vou te enviar a foto quando estiver pronto beleza beleza e acabou não tem mais problema tá a sétima dica é procure ajuda cara não é feio pedir ajuda se as vezes você está ali você está começando você está iniciando e aí tem alguma coisa que você não consegue resolver na sua escultura ou que você não está conseguindo fazer ou que você está tendo dificuldade peça ajuda não é feio eu sei que vai ter muitas artesãs que talvez não vão poder te ajudar não por maldade mas talvez por correria do dia a dia a gente sabe que as pessoas têm a ideia de que trabalhar em casa é muito tranquilo a gente sabe a correria que é a gente as vezes não tem tempo nem para para almoçar direito de tanto serviço que tem para fazer mas pedir ajuda é um ato humilde da sua parte que pode te ajudar de fato e que pode fazer você criar um vínculo de amizade por exemplo você pega uma artesã que você se inspira que você conhece que faz um trabalho do que você quer fazer do que você precisa ali e vai lá e pergunta para ela assim olha fulana eu estou tentando fazer uma escultura eu estou tendo dificuldade nisso você poderia me ajudar? você poderia me dar uma dica? não custa nada sabe? não custa nada nem ajudar se você for mais experiente que alguém está te pedindo ajuda e nem você pedir ajuda é um ato que que é um ato nobre das duas partes e que pode te auxiliar e te dar muito mais segurança nesse processo de pegar encomenda a oitava dica é nunca coloque defeito no seu trabalho ah Carol então eu não vou melhorar nunca não não é isso que eu estou falando é é uma existe uma grande diferença entre você observar o seu trabalho no seu ateliê você e seu trabalho notar que está tortinho aqui você tem que mudar aqui que você tem que melhorar aqui e realmente melhorar e se aperfeiçoar do que você chegar para o seu cliente mostrando o seu trabalho a sua escultura no caso já apontando os defeitos ah essa escultura aqui eu fiz para você por exemplo por 500 reais mas só um exemplo tá 500 reais mas eu vi que aqui a mãozinha ficou torta então eu vou te dar um desconto não é assim que funciona se a cliente percebeu algum defeito que você não viu aí você fala assim ah não eu posso arrumar para você desculpa eu não tinha anotado é mas você já chegar apontando os defeitos mostra mostra falta de profissionalismo porque o que acontece se você estava no seu ateliê e viu o defeito por que você não arrumou antes de entregar entende? então é uma coisa muito delicada que você não deve fazer nunca aponte os defeitos das suas encomendas é analisar elas do seu ateliê estudar elas melhorar aperfeiçoar são coisas que que só agregam valor para você e só vão fazer você evoluir cada dia mais agora chegar para o cliente apontando os defeitos do seu trabalho por preguiça de ter arrumado antes ou por qualquer outra coisa falta de tempo não sei é um erro que vai te deixar muito insegura e vai fazer você continuar com esse medo de pegar encomendas nona dica para você perder o medo de pegar encomendas entenda que o cliente te procura para suprir uma necessidade ou para fazer alguém feliz o que é isso é o seguinte quando o cliente vem te procurar ele vem te procurar por quê? porque ele precisa de um presente personalizado ou porque para quem faz lembrancinha ele precisa de lembrancinhas para dar no aniversário da filha dele do filho ou ele precisa de um bolo cenográfico para deixar a mesa mais bonita ou ele quer dar de presente para o dia das mães para o natal uma escultura personalizada para o aniversário da pessoa infinitas possibilidades ele está te procurando para ou suprir uma necessidade ou para fazer alguém feliz entendendo isso coloque na sua cabeça que você não está fazendo um favor para ele e ele não está fazendo um favor para você comprar no seu trabalho vocês estão numa relação de negócio onde existe uma necessidade de um produto de um presente personalizado e existe a profissional que atende essa necessidade pensando dessa forma nesse raciocínio você não tem que se sentir inferior ao seu cliente e você não tem que se sentir sendo ajudada vamos dizer assim porque o que acontece até o passarinho cantando vem aqui às vezes as artesãs eu vejo que elas sentem que parece que o cliente está fazendo um favor comprando o trabalho deles e não é assim não é esse o pensamento não é esse o direcionamento que você tem que tomar você tem que entender que é um trabalho é o seu trabalho e é uma necessidade que aquele cliente tem e que você pode atender e que ele quer que você atenda porque se a pessoa entrou na internet procura na internet biscuit existem um monte de pessoas que fazem biscuit ele com certeza navegou pesquisou viu o seu e gostou então perca essa insegurança tira isso da sua cabeça de que é um favor que não é um favor é uma prestação de serviço você está trocando ali o seu serviço seu tempo e a pessoa está pagando por isso e ela não está fazendo um favor para você dessa forma tirando esse pensamento da sua cabeça você com certeza vai se sentir muito mais segura para fechar a encomenda tá então não é um favor não é um pedido não é uma humilhação não é nada do tipo é um trabalho onde você presta um serviço para alguém que tem uma necessidade ou precisa de algo específico e em troca disso essa pessoa paga você beleza vamos tirar esse pensamento da cabeça tá artesã também é profissão décima e última dica é estudar muito Carol mas estudar por que estudar vai me fazer perder o medo de pegar a encomenda porque o que acontece quando você se profissionaliza você se sente mais confiável ou opos mais confiável não mais confiante quando você se profissionaliza você se sente mais confiante de vender o seu trabalho é eu hoje eu tenho que estudar muito ainda muito mesmo todo mundo vai ter que estudar muito sempre isso é algo é fato não tem como fugir disso mas hoje eu me sinto muito mais confiante de vender um trabalho meu uma escultura personalizada do que alguns anos atrás então assim o que acontece o estudo vai fazendo a gente se sentir mais confiante vai entendendo que a gente tem técnicas que aumentam mais a durabilidade da escultura do seu trabalho artesanal vai te fazendo se sentir melhor em todos os aspectos não melhor que a coleguinha tá melhor pra você pro seu trabalho o estudo além de trazer novas técnicas de te trazer aperfeiçoamento do seu trabalho ele também te traz segurança então estuda estuda mesmo gente de verdade não importa a área que você faz se você faz lembrancinha se você faz caneca se você faz fofinho não importa boneca imã chaveiro não importa estuda se profissionaliza no que você gosta e no que você quer tá bom assim você vai ter muito mais confiança pra vender fechar encomenda pra vender pra falar com o seu cliente pra entregar o seu produto tá certo bom é isso se você tiver alguma dúvida quiser dar alguma sugestão pode pode falar comigo eu vou adorar responder vocês eu vou adorar conversar com vocês foi muito bom estar aqui foi muito bom ter você até o final desse vídeo espero te ajudar e espero que você perca o medo de pegar encomenda tá beijo